E olha só, gente, é comum a gente falar e a gente ouvir falar em emendas parlamentares, que são aqueles recursos que os deputados recebem para suas bases eleitorais. Mas muitas vezes esses recursos acabam virando moeda de troca, não é, Paulo Silvio? Pois é, e não chegam aonde deveriam chegar, não é, Márcia? Mas virou, olha, virou em muitos casos não só moeda de troca, mas uma negociação um pouco estranha. Muitas vezes o governo segura esse dinheiro, embora autorizado e impositivo. A intenção é negociar quando ocorre uma votação de interesse, de interesse do Planalto. E a partir daí vira um toma lá da cá. É costume ver deputado divulgando que disponibilizou verbas para instituições, hospitais, para compra de ambulâncias, obras em determinadas prefeituras e assim por diante. De um tempo para cá, surgiu o bombardeado orçamento secreto, que acabou sendo alvejado pelo STF. Mas secreto ou não, as emendas parlamentares têm por meta dar força política aos detentores de mandato. Não por acaso que a maioria dos parlamentares se reelegem. O ideal é que esse mecanismo seja modificado, permitindo uma maior transparência, além de uma destinação desses valores que realmente atendam às demandas da sociedade e não fiquem na sua totalidade voltados a metas eleitoreiras. Pois bem, eu tenho uma historinha curtinha para contar. Na legislação passada foi criado um edital de chamamento público para a destinação da verba de emendas parlamentares. Além de ser específica para áreas da educação, saneamento, saúde e segurança. É para essas áreas que o dinheiro iria. Não deixa de atender a região do parlamentar, mas dentro de critérios técnicos, dentro de critérios transparentes, é dinheiro público. Ou seja, o dinheiro chega de fato a quem precisa, com o retorno a quem paga a conta. Até porque o governo não produz riqueza. Inclusive, o custo do Congresso é pago por cada um dos trabalhadores brasileiros e também empreendedores. Por isso, o mínimo bom senso. Agora, a historinha. Curiosidade que gostaria de dividir com vocês. O autor dessa ideia que eu acabei de falar foi o deputado mineiro Tiago Mitralto. Inclusive, olha a curiosidade, foi considerado o parlamentar mais econômico da Câmara Federal. Cortando privilégios, formando uma equipe enxuta, focado na competência e não no cabide de emprego. E economizou mais de sete milhões ao longo dos quatro anos de mandato. Belo exemplo. Não foi reeleito no ano passado. E mais um detalhe, antes de terminar. Se todos os deputados fizessem o mesmo que ele fez, A Câmara teria uma economia de 3,5 bilhões de reais que certamente atenderiam e muito as ansiedades e necessidades dos brasileiros. A questão não é cortar direitos, mas reduzir abusos e observar quem realmente pensa o país e quem realmente usa o país enquanto a vida segue.